Música Olha aí, a polícia jogou no esplêndio com venda, o que a violência da ditadura é a ditadura, é a filha da mãe, jogou no esplêndio com venda no povo. Eles estavam se manifestando aqui pacificamente, aí quando chegou o batalhão de choque, e aí chegou num segundo, não deu para conversar, para perguntar, tentar minimamente explicar o que estava acontecendo, eu tentei falar com o comandante, falei, eu sou defensora pública, eu estou acompanhando aqui, eu precisava saber a informação, que tem ordem judicial. A violência dessa polícia, alguém que pareça o senhor alemão? É malas, é malas! Não é para perguntar nada, eu perguntei para ele, me identifiquei, mas ele... Depois de já ter removido as pessoas que estavam aqui no apoio, aqui em volta, né, o apoio da ocupação, o pessoal trabalhador que está dentro do prédio aqui ocupando, eles ainda estão entrando e ainda continuam jogando gás de pimenta, esplêio aquimogênico, mesmo tendo crianças, mulheres grávidas lá dentro, eles ainda continuam toda triculante. Ele daqui espremeu lá, spray de pimenta, na minha filha de três anos, nessa daqui, ó, de oito anos, daqui de baixo, eles sacaram lá em cima, não respeitaram nem as crianças, nem as crianças, nem as crianças. E agora você vai para onde? Nós não tem para onde ir, nós temos que voltar para onde fomos, na rua! Vai! Passe! Caralho! Estou retirando a galera! Sai! Sai! Estou tudo bem! Estou privado! Você não tem acusação! Dilma! 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 Não dá deficiência! Não dá deficiência! Não dá deficiência! É isso mesmo! Tem necessidade! Impressa! Não dá deficiência! 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 E são pessoas de todos os tipos, né? Tem professores, então no caso de professora, tem engenheiros, advogados, professores universitários, e essas são as pessoas que estavam aqui principalmente do lado de fora, dando apoio aos moradores lá dentro, que são principalmente trabalhadores do setor informal, que tinham também moradores de rua, que estavam buscando moradia aqui na área central, que é o local onde eles trabalham, onde eles estão ganhando a pão deles. Resolvemos, por bem, evitar que essa situação se postergasse, tirando, no caso, os estudantes estavam aqui de uma forma controlada, pedindo para que eles se retirassem por favor, então o nosso intuito foi verbalizar o trânsito, tentar contê-los ali, e ter acesso de uma forma educada, de uma forma responsável, até as pessoas que estavam ali dentro daquela ocupação, e solicitamos, de bom grado, que saíssem, o que eles obedeceram na hora, para poderem ser levados para um lugar, né? com melhor higiene, melhor salubridade. E isso que aconteceu? Sim, senhora. Pra quem? Aqui, ó. Ele atirou na minha barriga. Essa barriga aqui, ó. Bem pertinho de mim, ele tinha um palmo de mim, mirou na minha barriga e atingiu a minha barriga. Olha aqui, ó. A polícia chegou, jogando spray de pimenta, batendo com um cacetete, e aí parece que deram dois tiros pro chão, que voltaram e atingiram o nosso companheiro Afonso. Na perna e no queixo. Perfurou o queixo dele. Ele tava sangrando muito, com um pedaço de pele, assim, pra baixo. A gente fica sem saber se era bala de borracha, ou bala de verdade, porque, sei lá, eu não sei analisar essas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.